Olá, meus amores! Pra você que não me conhece, meu nome é Carlos Cimor, de seu zeito proprietário da trilha binarteira, e na nossa linha de hoje, de sapatinhos de bebê, eu trouxe pra vocês esse modelo de sandalinha. Olha que gracinha! Esse modelinho de sandalinha aqui, eu decidi apelidar ela de blogueirinha. O molde dela vai estar totalmente gratuito lá no meu grupo do Face, especialmente pros meus inscritos aqui do canal. Então, se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações. Aproveita e já deixa o seu like e o seu valeu! E agora, bora aprender? Bem, meus amores, então na aulinha de hoje, eu quero ensinar pra vocês esse modelo de sandalinha aqui. Olha que gracinha! Eu apelidei esse modelinho de sandália aqui como sandália blogueirinha pra bebê. Olha que gracinha! O molde dela vai estar totalmente gratuito lá no meu grupo do Facebook, especialmente pros meus inscritos aqui do canal. Então, se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações. Aproveita e já deixa o seu like. E lembrando que o link pra você entrar no grupo do Facebook tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Só ler com atenção que você vai encontrar. Lembrando que pra ser aceito no nosso grupo do Face, você precisa responder também as perguntinhas que a gente tem lá, tá? Se não responder as perguntas, o Facebook automaticamente vai recusar a sua entrada, ok? Então, por favor, responda as perguntinhas pra você conseguir acessar lá o nosso grupo, tá? Qual é o molde que eu vou estar utilizando pra fazer essa sandália? Na verdade, esse molde eu retirei do molde que a gente já tem lá no grupo, na aba Arquivos, tá? Se você não souber como pesquisar na aba Arquivos, pede ajuda pra alguém que entende, né? De rede social, que você vai encontrar fácil. O molde que a gente vai utilizar é a sandália básica, tá? Que é uma sandália que o molde dela é assim, né? Tem lá o cabedalzinho do calcanhar, a gente não vai utilizar ele pra fazer essa sandália, né? Como vocês estão vendo, a parte de trás dela é elastiquinho. Qual que a gente vai usar de referência do molde lá da sandália básica? É esse daqui, tá? Essa parte e o nosso solado, ok? A gente vai tirar essas tirinhas daqui, ó, da minha sandália, deste molde aqui, ó. Eu tô utilizando, inclusive, o tamanho 2 aqui. Lembrando que eles estão lá em três tamanhos, ok? Bem, como é que eu fiz? Até já tirei aqui as tirinhas. Eu vim aqui, ó, fiz um risco. Eu fui com a régua mesmo e fiz um risco aqui, ó. Eu cortando essa parte aqui, ó, que fica muito próximo lá, na hora da gente fechar. Quem assistiu a sandália básica vai ver, tá? Se você não viu ainda, dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu vou estar deixando o vídeo dela lá também, ok? Bem, ele fica muito fechado aqui. Então, eu quero que ele tenha essa abertura, como eu fiz aqui. Então, eu vim aqui, ó, e descontei aproximadamente, do tamanho 2, um centímetro, tá? Dos dois lados. Vim, tracei um risco aqui, tracei outro risco aqui. Fiz com dois centímetros, tá? De largura. Aí, vim na parte de cima aqui, ó. E também, fiz com dois centímetros de largura aqui. Eu dei uma estreitadinha aqui no meio, pra mais ou menos um e meio, assim, sabe? Mas, se você quiser tentar fazer ela inteirinha, assim, com dois centímetros, ok, certo? Mas, aqui, ela ficou com dois centímetros, dois centímetros e um e meio aqui. Fiz o risco. Eu risquei todo em cima deste molde aqui, ó. E retirei esses daqui, tá? Aí, o seguinte. Agora, vocês vão cortar uma vez no tricoline, tá? Você pode estar utilizando outros tipos de tecido também, né? Pode estar utilizando sintético. Lembrando que você também não vai estruturar o sintético, né? Porque não precisa. Aqui, eu tô utilizando o tricoline. E o tricoline que eu tô utilizando aqui, ó. Como vocês podem ver, é sem estruturação. Por quê? Porque eu vou utilizar um forro estruturado. O forro estruturado que eu tô utilizando aqui é nylon dublado. Então, eu corto direto no tricoline, tá? A parte externa, sem estruturar. E uso nylon dublado. Eu aconselho você que, se você for estruturar esse modelo, que você estruture ele de uma forma mais leve, tá? Não utilizando manta R1. A não ser que você for finalizar aqui essa parte da tirinha com viés. Aí, é tranquilo. Agora, como a gente vai desvirar essa peça aqui, não aconselho você a utilizar manta R1 se você for desvirar, tá? Então, eu aconselho você a utilizar um forro que dê certo também, que estruture, mas que não seja tão pesado. Nylon dublado, eu acho que ele é bem leve até. Vai dar certo. Deu certo aqui pra mim. Tenho certeza que vai dar certo pra você. Ok? Então, corto uma vez no tecido externo, uma vez no forro, nessas duas tirinhas. A parte daqui de trás, eu cortei um elástico com aproximadamente 11,5 cm, tá? Antes de cortar, eu sempre dou uma medida assim, faço sempre um sapatinho de teste, depois faço uma medida aqui, porque o ideal do elástico é sempre ele ficar um dedinho pra dentro daqui, ó. Certo? Porque aqui é o calcanharzinho do bebê. Aqui é onde vai ficar lá na curva do calcanhar, entendeu? Então, não tem necessidade do elástico chegar até aqui. Então, normalmente, eu sempre meço assim, um dedo aqui pra dentro, tá? E o tamanho 2, então, eu tô utilizando 11,5 cm, ok? Acredito que pro tamanho 3, só tenha que diminuir, desculpa, aumentar de meio centímetro o elástico a um centímetro. A mesma coisa vai pro tamanho 1. Reduzir, né, meio centímetro ou um centímetro, tá? Ou meio centímetro pra mais, conforme foi aumentando o tamanho, ou meio centímetro pra menos, ok? Vai fazendo o teste aí na casa de vocês, tá? O ideal é que ele fique assim, um pouquinho pra dentro, ó, a parte do elástico. Aí, eu cortei uma tira pra fazer essa parte aqui de trás, pra fazer essa tripinha aqui. Cortei uma tira com 20 cm de comprimento por 4 cm de largura, ok? Pra fazer esse modelo de lacinho, eu acredito que esse tamanho de lacinho fique bom pra todos os tamanhos, tá? De 0 ao tamanho 3 lá, né, que são 3 tamanhos, eu acredito que esse tamanho de lacinho aqui fique ideal para os 3 tamanhos. Pra fazer esse lacinho, eu cortei pra cada sapatinho, né, pra cada sandalinha, vai dois pedaços de 15 cm, tá, por 6, ok? Utilizei 15 cm por 6 de largura, tá, dois pedaços. Ok. O solado, esse sim a gente estrutura com manta R1, tá? Aqui eu tô utilizando um jeans, que eu achei que ia ficar bonitinho, ficou legal essa combinação, né, do amarelinho com jeans. Então, eu tô utilizando aqui esse jeans aqui estruturado na manta R1, tá? Nos meus primeiros vídeos de sapatinho, eu falo a respeito disso, só dá uma olhada aqui na playlist do canal, lá no nosso sapatinho do Pipitou. Lá eu falo bem detalhado a respeito da estruturação, tá? Nos módulos. Então, aqui eu fiz, recortei o molde na manta R1 e passei pro jeans. Aí eu recortei. O soladinho aqui, como eu já tô fazendo o tamanho um pouquinho maior, né? Então, ele... Eu tô fazendo com o tecido antiderrapante, lá da Fragmento Texto, que é o antiderrapante que eu indico aqui pra vocês. Ele é muito leve, muito facinho de costurar. Se você tem máquina doméstica, ajuda bastante ele ser muito molinho, maleável, sabe? E o antiderrapante dele é bem bom mesmo, viu? Segura bem. Gosto bastante. Super indico. Vou tá deixando aqui embaixo na descrição do vídeo as redes sociais deles pra vocês entrarem em contrato pra estar adquirindo o tecido de vocês antiderrapante. Certo? Então, sem mais delongas, agora a gente vai pra parte da costura. O que que eu quero que vocês façam? Já deixo essas tirinhas prontas, tá? Costura aqui, ó. Margem de costura. Esse daqui é um tecidinho muito fino, né? Assim, ó. A largura dele é bem fina. Então, a margem de costura pra essas tirinhas aqui é de, no máximo, 3 milímetros. Ok? Então, margem de costura máxima de 3 milímetros. Certo? Vai costurar aqui, vai costurar aqui, costura aqui, e costura aqui. Tá? Vai aproveitar que já tá na máquina, já aproveita, e já costura aqui todo, tá? Ó, como vocês podem ver, eu gosto de deixar o meu antiderrapante um pouco mais largo aqui, ó. Pra eu ir, eu costuro aqui, faço um pêssego ponto em volta dele aqui, pra prender no meu solado. Aí, eu venho recortando ele. Tá? Se você achar que ele desfia muito depois que você recortar, é só passar um isqueirinho. Tá bom? Certo? Então, vamos fazer essa primeira etapa. Quando você terminar aqui, eu já quero que você desvire a peça. Tá bom? Então, vamos lá. Bem, meus amores, então, eu costurei aqui, certo? Ó, como vocês podem ver, eu esqueci de comentar isso, mas vocês já devem saber que a gente costura sempre frente com frente do tecido aqui. Por quê? Porque agora a gente vai desvirar, né? Com o auxílio de uma pinça, alguma coisa assim, ó, vocês vão enfiando aqui pra dentro, né? A hora que ele pegar bem aqui, ó, aí eu venho com palito de churrasco, alguma coisa do gênero, e ó, vou puxando aqui, certo? Essa parte a gente tem que ter mais calma, vai puxando aos pouquinhos, certo? Deixa eu falar outra coisa aqui pra vocês, que eu vou terminar de desvirar daqui a pouco. Depois que você fez esse pêssego ponto aqui, unindo essas duas partes, eu quero que você pegue o molde, lá, ó, e faça isso aqui. Eu quero que você meça, ver se ele tá batendo certinho. Por quê? Porque a hora que você passa a manta R1 pro tecido, mesmo que você tenha recortado a manta R1 no tamanho do molde, ele acaba expandindo. Ele sempre acaba expandindo no tecido, ó. Tanto que você pode ver que ele tá com uma diferença aqui no molde. Então, pra ele não ficar esquisito, achatado, um pezinho muito gordo ali do seu, do seu, do seu sapatinho, da sua sandalinha, você vai ter que, ó, aparar, tá? Certo, ó? Que ficar sobrando demais, é necessário que você apare. Pra ele não ficar esquisito, pra ele não ficar diferente. Tá? Certo? Então, essa dica que eu dou pra vocês. Ok? Depois de desvirar essa peça aqui, eu quero que você volte pra máquina e faça isso daqui, ó. Um pês-ponto nela. Ok? Então, a gente vai desvirar essa peça e vai fazer uma costurinha aqui, ó. Com uma margem, mais ou menos, de dois milímetros, três milímetros de pês-ponto. Ok? Vem, meus amores, ó. Terminando de desvirar a peça, fiz o pês-ponto que eu falei pra vocês aqui nessas duas pecinhas. Agora, a gente já vai pra parte de fazer o lacinho e a parte do elastiquinho encapado. Tá? Pegando lá as duas tiras de tecido pra fazer o nosso lacinho. Lembrando que o tamanho que eu tô utilizando aqui é 15 centímetros por 6 centímetros. Tá? 15 por 6. Ok? Agora, a gente vai dobrá-lo e vai fazer aquele clássico lacinho que eu já ensinei vocês aqui. Ó. Dobra assim. Venho com o meu giz. Ó. Eu vou arredondar essas pontas. Ó. Fazendo um biquinho aqui pra baixo. Vou deixar uns dois dedinhos pra desvirar essa peça. vou, ó, costurar aqui. Sempre lembrando de dar retrocesso. Retrocesso no início. Vem, vem, vem. Retrocesso aqui. Pula. Vem pra cá. Retrocesso. Costura reta. Retrocesso. Certo? Aí, a gente vai vir recortando essas bordas aqui, ó. pra fazer o modelinho do laço. Ok? Vou fazer isso nas duas peças. A do elástico. Tá vendo que ela tem um pês-pontinho, ó. Foi feito um pês-ponto nela em volta, ó. Dessa tripinha pra ela ficar nesse formato. Tá? O que que vocês vão fazer? Vai pegar lá a sua tripinha 20 centímetros de comprimento por 4 centímetros de largura. Vou dobrar o meio aqui, ó. E vou fazer aquela clássica tripinha. Certo? Vou fazer uma costura reta. Retrocesso. Costura reta. Até o fim. Vou desvirar essa peça. Tá? Desvirando essa peça. Aí, eu já vou fazer o pês-ponto nela. Tá? Já vou fazer essa costurinha aqui nela. Ok? Vamos pra máquina, então, de novo. Meus amores, eu já fiz aquela costura na tripinha. Né? Já desvirei. Pra não ficar muito longo o vídeo aqui. Certo? Agora, eu quero que vocês voltem lá pra máquina e façam aquele pês-ponto que eu falei pra vocês, ó. Pra ele ficar assim. Certo? Ó. Desse jeito. Se você quiser também. É opcional essa parte. Ok? Então, pode voltar lá e fazer um pês-ponto bem pequenininho aqui, tá? Por quê? Porque a gente precisa ainda passar, ó, o meu elástico por aqui, ó. A gente vai ir passando ele aqui dentro. Lembrando que eu já vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer, porque eu já quero trazer pronta essa parte pra vocês, tá? Então, eu grudo aqui um alfinetinho pra não escapar esse meu elástico. E daí, eu venho até o fim. Né? Ó. Eu venho até o fim. Pode deixar ele fofinho assim, né? Ou você pode deixar ele achatadinho assim, como eu fiz aqui, tá? Como eu fiz nesse outro pezinho, eu vou fazer achatadinho nesse daqui também. Mas, se não, é só passar uma costurinha reta aqui dos dois lados pra fechar, tá bom? Já vou deixar separado esse daqui, porque eu quero levá-lo para a máquina agora e fazer o pês-ponto em volta. Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o meu lacinho. Eu desvirei um deles, ó. Ficou assim. Como é que eu fiz? Fazendo aquela costura que eu falei pra vocês, ó. Eu recortei o excesso. E, ó, só desvirar por esse ponto. A abertura aqui, ó, você pode tanto fazer uma costurinha aqui bem na bordinha, um pês-pontinho, ou você pode estar utilizando cola aqui, ó, de tecido e fecha, beleza? Pode fazer das duas formas. Vou terminar de desvirar esse daqui, vou passar o pês-ponto nessa minha peça, tá? Pês-ponto, no máximo, dois milímetros, tá? Em volta dele todo aqui. Bem, meus amores, terminando aqui, certo? Ó, já tá com o elastiquinho, fiz aquela costura pra prender o elástico aqui nessas pontas. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pregar esse elástico, vai costurar esse elástico aqui nessa tirinha, tá? Eu ainda não finalizei aqui, porque eu não trouxe tecido, mas o que que eu gosto? Eu gosto de quando a tirinha é muito estreita e eu tenho dificuldade pra tá costurando ela por dentro aqui, eu gosto de fazer dessa forma e depois ir lá e arrematar ele aqui dentro com o feltrinho. Colar com cola de tecido mesmo, um feltrinho aqui dentro pra dar uma finalizada na peça, tá? Se você conseguir fazer essa parte aqui, costurando por dentro, no começo lá do vídeo, na hora que você vai costurar essa tira, deixar pronta essa parte do elástico, beleza. Mas se você tem dificuldade, você pode estar fazendo dessa forma, tá? Porque ele é muito estreitinho mesmo, então, dá bastante trabalho depois pra você desvirar essa peça, ok? Então, é o seguinte. Aqui, quero que você pegue a tira de trás. Lembrando que essa parte que tem a curva é a parte onde vai o elástico. Quero que você meça dois centímetros e faça um risquinho, tá? Dois centímetros e o risquinho. Esse risquinho de dois centímetros pode ser feito com um e meio no tamanho menor, que esse, o tamanho 1. E pode ser feito, acredito que com dois centímetros no tamanho 3 também fique bom, tá? Não precisa aumentar mais meio centímetro, ok? Talvez só reduzir no tamanho 1. Eu vou posicionar onde eu risquei aqui. Colocar um meio centímetro dele pra dentro aqui. E mais meio centímetro pra dentro aqui, certo? Vou levar pra máquina, vou fazer uma costurinha pra prender essa peça da nossa tirinha. Bem, meus amores, então, eu já coloquei aqui, ó, o nosso elastiquinho, a nossa tira de trás. E qual vai ser a marcação que a gente vai estar utilizando pra gente estar pregando essas tirinhas agora no nosso solado? Lá na nossa sandalinha básica, tem uns pontinhos na marcação do solado, que é referente ao encaixe daquela talinha, certo? O que vocês vão fazer? Reproduziu aqui, ó, tanto que eu fiz um risquinho aqui, depois eu vim e fiz um pique. Aqui do lado, tá? Pra ficar marcado aqui, essas marcações aqui. Eu coloco aqui por cima. Ó, faço um pontinho aqui, ó, marco. Ó, ficou aqui o pontinho marcado. Só que você lembra que a gente entrou pra dentro, essa parte aqui, ó, da frente, mais ou menos um centímetro? A gente entrou pra dentro, mais ou menos um centímetro aqui. Então, na verdade, a nossa marcação não vai ser aqui. Isso aqui vai ser uma referência, tá? Então, desse ponto aqui que eu marquei, eu marco um centímetro aqui. Ó. Tá? Então, a gente vai fazer uma segunda marcação. A segunda marcação é de um centímetro, mais ou menos aqui. Tá? E você segue a mesma linha pros outros tamanhos. Ok? Então, aonde que eu vou colocar é aqui. Venho com o meu clipezinho. A outra marcação, essa marcação, eu vou usar a marcação que tá aqui mesmo, tá? Porque eu não alterei essa parte do molde. Essa parte aqui, ó, do molde, a parte de cima, eu fiz igual. Então, eu não preciso alterar a medida. Eu vou colocar direto ele aqui, ó. Certo? Agora, é só levar pra máquina, tá? Costurar aqui e depois vir com o viés. O viés eu já ensinei pra vocês aqui no canal. Inclusive, faz parte dos meus primeiros módulos que eu já ensinei de sapatinhos. De bebê. Se você quiser ver mais detalhadamente, eu vou tá deixando o link aqui embaixo na descrição do vídeo. No vídeo do Piptoe, lá no Piptoe eu mostro bem detalhado. É um vídeo bem detalhado também mostrando a forma com que eu aplico o viés. Mas, eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Comentando. Lembrando que o viés que eu utilizo pra sandalinha, sempre é aquele de 1,5, tá? Ele é um pouquinho menor que 1,5. Ele é mais ou menos 1,3 fechado, tá? Abro uma das laterais, faço isso aqui, ó, um triângulo. Vou aqui, ó, colocando também os clips, certo? Coloco os clips, rodeio ele todinho aqui. Quando ele chegar lá no fim, quando ele chegar lá no fim... Deixa eu puxar aqui. Com ele aberto aqui, ó, sempre abrindo uma das laterais. Tá? Ó. Certo? Eu ultrapasso aqui esse triângulo que eu faço e corto, tá bom? Mas, é só você estar assistindo o vídeo do Piptoe, que lá tem bem detalhada a costura, ok? Então, já podemos ir para a máquina e fazer esse processo. Eu já quero trazer esse processo de grudar essas partes da talinha e essa primeira parte do viés já pronto. E trago aqui pra vocês verem. Vem, meus amores, ó. Então, eu fiz essa costurinha que eu falei pra vocês. Aqui, ó. Certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai desvirar essa peça. Desvira o viés. Ó a costurinha que eu comentei com vocês aqui, ó. O triângulozinho aqui, ó. E o viés que eu coloquei por cima. Ó, ó. Viro aqui. Agora, eu venho, ó, fazendo isso. Fechando, né, todo o meu viésinho aqui em volta. Eu até fiz um pês-pontinho branco aqui em volta dele, porque eu queria que destacasse mesmo no jeans. Porque eu achei que ia ficar bonitinho. Eu gostei. Mas, se você quiser fazer da mesma cor do seu viés, fica a seu critério. Tá? Ó, vamos escondendo toda a costurinha. Puxa bem o viés aqui pra esconder. Algumas meninas, às vezes, escrevem pra mim aí nos comentários. Carla, tem outra forma da gente finalizar sem ser com viés? E sem ser com aquela costura invisível, embutido? Tem, gente. Tem sim. Eu já ensinei numa das aulas anteriores, que foi da sandália gladiadora. Tá? Vale a pena você conferir esse vídeo. Tá aqui no canal. Ok? Por quê? Porque lá eu ensino como fazer um outro tipo de finalização pra sandália. Tá? Então, vale a pena você assistir esse vídeo. Agora, vamos levar ele pra máquina e vamos fazer um pês-ponto em volta dessa peça toda aqui, pra fechar, finalizar esse nosso viés. Vê, meus amores? Então, ó. Finalizei o pês-pontinho aqui, ó, fechando. Certo? Vamos pegar agora o nosso lacinho. E é muito simples. Agora, a gente vai finalizar dando o nozinho nele, ó. Aí, eu vou regulando aqui, ó, o meu nozinho. Olha que gracinha que ficou a nossa sandália blogueirinha. Uma graça, né? Eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa sandália. Se você já fez, se você vai fazer, ok? Então, beijos. Eu aguardo vocês numa próxima aula. E aí 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 E aí